E aí, o fim da pensão para familiares de militares expulsos está incluído na proposta acordada entre os Ministérios da Fazenda e da Defesa para o anúncio de corte de gastos, não no governo federal em geral, mas o específico, a contribuição das Forças Armadas nesse esforço. É uma apuração da analista Jussara Soares, está de folga hoje, voltando para Brasília, depois da cobertura do G20 lá no Rio de Janeiro. E o que ela nos conta? Que o impacto financeiro dessa medida é considerado baixo, mas não deixa de ser uma ação simbólica que vai evitar que esse benefício seja pago a parentes de eventuais condenados, por exemplo, por trama golpista. E esta notícia, como você já vê na sua tela, está no site da CNN Brasil. Essa medida ocorre no momento em que os militares são alvo de investigação de tentativa de golpe de Estado, incluindo o plano, como a gente tem tratado aqui no 360, que poderia levar à morte do então presidente eleito Lula, do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, ambos em 2022, assim como do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que presidia o Tribunal Superior Eleitoral. Pelas regras atuais, em caso de condenação inconsequente e expulsão das Forças Armadas, Os familiares desses militares seguem recebendo a remuneração da pensão. Ao todo, 404 ex-militares estão nesta condição. Por ano, as Forças Armadas gastam cerca de R$ 25 milhões com pagamento de pensões aos parentes dos chamados mortos fictos, militares que estão vivos, mas receberam a penalidade máxima de expulsão da corporação, então para a corporação são dados como mortos. Para a corporação, as Forças Armadas,